Cadê o nosso chefe maior? Não, eu não vou falar nada, é você, quer? Vem cá, o problema é teu, vem cá. Quem pode falar? A arte é tua. Explica. Aqui, nós vamos falar... Já tínhamos falado sobre quebra de dormência, existem produtos químicos que se usa, que funciona, para quem é profissional, para grandes plantadores, né? Mas tem o caseiro, o quebra de dormência caseiro, que antigamente já se escutava falar já nos anos 40, 50 e 60, os velhos antigos que vinham da Europa ou de outras partes do mundo, sabiam tem alguma coisa no alho quando ele é espremido e deixa na água dois dias em descanso, a medida básica seria 100 gramas de alho cru, amassado um pouco de água, 100 gramas, deixa dois dias, como ele já deixou, na água, para curtir. Sai o produto do alho. Depois de dois dias, coa isso aqui e põe em um litro d'água. Então, seria 100 gramas de alho, que é o básico, é o suficiente, para um litro d'água. E um litro de água, para quem quiser saber, na bisnaguinha de mão, que agora nós vamos fazer uma amostra na videira que nós podamos, duas bisnaguinhas dessas, eu consigo pulverizar, para quebra de dormência, 30 videiras. Então, rende muito. E é 100 gramas de alho, para um litro de água. Então, o Silvio me ligou outro dia, e falou, Sérgio, no dia do encontro, vou fazer, vamos mostrar que nós nunca filmamos uma matéria, para mostrar que o alho, realmente, ele quebra a dormência da videira. Por quê? A gente não sabe dizer por quê, algum químico deve saber. A gente imagina, que tem algum produto no alho, dentro do alho, que quando isso borrifado, na gema do olho, onde foi podado, nós vamos mostrar o que é, onde vai nascer o galho com a uva, ele faz a videira acordar rapidamente, parelhado, sem ser produto tóxico, não é produto químico. Por quê? Imagina-se que, esse concentrado de alho, deve ter algum produto, que não se sabe o nome, ele deve incomodar, a gema do olho, a gema do olho, o galhinho do olho, da videira, deve se sentir asfixiado, incomodado, com esse cheiro do alho concentrado, sobre a geminha. Entende-se que, este incômodo, que a videira sente, do cheiro do alho, concentrado, faz o galho da videira, que está dormindo, brotar rapidamente, a videira por completo. Então, a ideia do quebra-dormência, que tem produto químico, que faz isso também, é para que a videira brote, rapidamente, por igual, não é a rapidez, é a brotação da videira, por igual, nos mesmos dias. Por quê? Qual é a diferença? E daí, se brotar hoje, do galho de uva, um brotinho hoje, daqui 15 dias, outro brotinho vai brotar. Porque lá na colheita, a maturação dos cachos, vão estar todos irregulares. Aí, num dia, você vai tirar um cachinho de uva, daqui uma semana, um outro cachinho, porque na brotação, ela brotou desregular. Então, o alho, vamos chamar de quebra-dormência natural, ele faz o mesmo papel, para quem é particular, que é o nosso caso, tem uma videira, ou duas, ou dez, quem é particular, não precisa comprar produto químico, para quebra-dormência, é um produto, tem que ter prática para usar, o industrializado. Você não pode acabar comprometendo a vida da videira. Então, ele lembrou bem, falou, vamos fazer uma matéria com o alho de quebra-dormência, que é normal, natural, que funciona. Antigamente usavam isso, os antigos. Então, como hoje, quem tem uma videira, não tem cabimento, comprar um produto, um litro, que é caríssimo, para usar uma colher de sopa, para uma bisnaguinha dessa, é muito caro os outros produtos. Não tem sentido. Então, ele deu uma boa ideia de mostrar, o quebra-dormência natural, que nada mais é do que a água, a água, que está aqui o alho que ele esmagou, 100 gramas, ele coou, e já fez, para adiantar o processo, para filmar, já está coadinho aqui na bisnaga. Então, a ideia que o Silvio mostrou, foi muito boa. Nós tínhamos esquecido de fazer uma matéria dessa, nesses dois, três anos. Falávamos, mas nunca mostramos. Só lembrar também, que o pessoal, é proibido comprar o outro produto. Proibido isso. Então, esse produto, Só agrônomo. Só agrônomo isso. Então, outro produto, que estão falando como se fosse refrigerante, não é assim, gente. É um produto tóxico, bom para agricultor de grandes áreas, grande área é obrigado a usar aquilo ali, para quem é grande produtor, que ele tem que ter a brotação por igual, e tem que saber a dosagem, saber usar o modo usar. Qualquer um, nós que somos leigos, não. primeiro que é um produto caro, dois que é proibido. Só pode ser comprado quem tem receituário. E só usa quem sabe usar, que é para grande produtor de fruta. Ele é usado para algumas frutíferas, inclusive a videira. Então, como todos nós somos novos, pequeno produtor, cinco videiras, uma, duas ou dez, gente, está aqui, experimente, quem vai podar esse ano a videira, que agora é época de poda, agora até agosto, faça o alho na água, que agora ele vai acabar de falar, eu só dei a introdução, e isso funciona, faça um teste, observe a tua planta esse ano, vamos observar quem for usar o alho. Faça um teste, eu tenho três videiras, Sérgio, em casa, e já vou dar uma orientação. Passa o quebra-dormeça do alho em uma das videiras, depois que você podar, nas outras duas que você podou, não passa. Vê o que vai acontecer com a brotação, acompanha. Aí você vai se convencer, ano que vem, você começa a passar em tudo, tudo que é videira. Entenderam o que eu quero dizer? Nunca testem nada, no teu pomar tudo de uma vez, pegue uma planta só, teste numa planta, seja lá qual for a pulverização. Você nunca treinou com calda bordalesa, que nem nós vamos treinar hoje um pessoalzinho, um básico, eu estou na dúvida, eu falo, não faça, você vai gastar quanto de caldo para passar nos teus dez pés de laranja? É, Sérgio, eu vou gastar acho que uns dez litros. Não, faça uma calda bordalesa de um litro, concentração pequena, passa num pé grande de laranja num dia, passa num pé só da tua casa, o pé grande, vai usar um litro para pulverizar. Experimenta, usa um pé. Ficou bom aquele caldo que você fez ontem? Você perdeu o medo? Ô, Sérgio, perdeu o medo. Agora você faz nos outros novos pés. Tem que fazer aos poucos. Quem é novo, vocês todos são novos, façam tudo em pequenas doses, em pequenos ensaios. Teve gente que chegou a ligar para mim, parece que eu entendo de café, não entendo bolufa de café, só sei fazer café um pouco, e olhe lá. Perguntaram para mim se é errado usar calda bordalesa em cafezal. Falei, meu amigo, é a coisa mais maravilhosa, a calda bordalesa, você preparar da calco, sufa de cobre, num cafezal, porque ele é antiferrugem, o caldo da doçura na planta, a cereja do café fica maior e mais colorida. No final da torrefação, o café tem mais aroma. Isso os antigos cansavam de falar. Era só calda bordalesa nos cafezais, de 1980 para trás. Então, quem for escutar que tem café, alguns pés ou mais, faz o que eu já falei para o peixe fazer na fazenda dele de café, lá no interior, ele tem lá, não sei se é 50, 80 mil pés de café. Falei, ele já está com a gente há uns três anos. Falei, peixe, você está na dúvida? Estou. Faça o seguinte, pega uma rua de cafezal seu, uma rua, quantos pés tem? 50. Pega aquela rua, você só faça a calda bordalesa nela, esquece o teu outro, a pulverização. Continua no teu pomar, o teu tradicional. Aquela rua isolada, faça só com calda bordalesa e aqueles teus pés de cafezal, churume. Embaixo dela, churume, churume que a gente fala, que ele nunca usou, ele nem sabia o que era churume. E ele está começando a ensaiar cafezal assim, uma ruazinha. Deixa ele olhar um, dois anos. Se ele se convencer que a calda bordalesa mais o churume melhorou a cereja do café dele, na época que ele quiser, ele começa a aumentar aos poucos os lotes dele com pulverizações. Nunca muda a pulverização bruscamente. Faça pequenos ensaios. É assim que funciona. Então, como o Silvio vai falar vai completar o que eu falei, nós temos uma videira podada ontem, vamos aproveitar que ela está podada, curtinha, porque borrifa ela só no olho, na gema, não é no pé todo, não é no tronco, não é para dar um banho. Mas só para o pessoal captar, você fez a poda hoje. Ontem. Ontem. Quando que você vai aplicar? Ontem eu vou passar hoje. Então, se a pessoa quisesse aplicar no mesmo dia da poda? Pode, pode. Quer aplicar daqui cinco dias depois da poda? Pode. Sem problema nenhum. Se começou a brotação, aí vai ter chaquete. Não, se começou a brotar, não se faz mais nada. Se o cara já atrasou e começou a brotar a videira dele, se está brotando, vai passar isso para quê? Não tem sentido. Só vai prejudicar. Se passa isso, a na videira endormência logo após a poda. Um dia depois. Normalmente, o que você imagina? Um alho na água. Mas... Não, é muito. No máximo, uma semana. Mas se você já fez o caldo, é porque você já vai passar amanhã. Você não vai fazer, pôr na geladeira, tirar daqui um mês e já brotou tua uva sozinho. Eu senti o seguinte também, Sérgio. Fala aí. Por exemplo, eu só tenho uma videira, duas videiras. Não precisa fazer um litro. Faz meio. Então, isso rende muito. 100 gramas de alho para um litro de água. cabecinha disso aqui tem 40 gramas. Então, você tem cabecinha de alho de 40 gramas. Mais ou menos. Então, se você amassa, coloca 400 ml de água. Um pouco menos de meio litro. Uma água assim, ó. E coloca na água, deixou uns dois dias. Ficou, ó. Porque para vocês terem noção, ó, eu vou provar o que a gente vai falar. Eu gosto de mostrar e provar. Eu acho que o modo de fazer entenderam, né? Entenderam? Acho que não tem dúvida, né? Porque tem jeito que tem dificuldade em entender. Hã? Pode bater como você quiser. Como você quiser. Desses que amassou bem, como você queira. É o de menos. Então, vocês vão ver. Aqui tem... Aqui não tem 400 ml? Tem? Tem. Tem. Tem a marcação? Parece 250. É, porque eu fiz... É, Então, ontem nós podamos uma videira. Quem veio olhar a gente e depois vai mostrar no filme, fizemos uma poda de uma videira de três anos, só a pessoa tirar dúvida e tirar a dúvida. Como ela está podada, vocês vão ver o que nós vamos passar. Ele vai passar nas geminhas, aonde vai nascer o galho com a uva. Isto aqui, se eu tivesse agora 30 plantas igual a esta que nós vamos mostrar, 30, esses 400 ml passaria em 30 videiras de alho para quebra de dormência. para 30 pés de uva. É uma rua meio incumprida lá de Bajaniagara. Eu usaria 400 ml para 30 videiras. É muito simples, gente. Não precisa gastar dinheiro. Ninguém está se intoxicando. É coisa que funciona. Vocês vão testar em pequena escala. Não vão chegar agora quem tem 10 videiras, vou dar um banho de alho na videira nos meus 10 pés. Calma, faça em uma, duas videiras, nas outras não faça. Compara a brotação. Olha o calendário. Qual brotou primeiro? Aqui pôs o alho ou não? O que aconteceu? Observem, aprendem a observar as árvores frutíferas. Vocês perderam os hábitos de observação de fruta. É o que vocês têm que voltar a ter, observar a planta. Essa coisa que ele fez aí serve só para uva ou serve para outros tipos de frutíferas? É, não vou afirmar, mas para pecegueiro, macieira, para quebra de dormência, esse produto, o alho, para quebra de dormência, de frutíferas, de folha caduca, que as farras ficam peladas. O caqui também pode? É folha caduca. É quebra de dormência. Funciona. Funciona. Porque o caqui também... Façam em pequenos testes, em pequenas quantidades. Porque o caqui também, ele amadurece de acordo com a brotação dele. Sim, sim. Quebra, então a folha caduca. Então se quebra a dormência. Use isso. Você tem um pezinho num vaso na tua casa de caqui, tem sentido você comprar um litro de um produto caro, você vai usar meia colherzinha. tem lógica? Então usa isso. Ou não usa nada. Vai brotar. Se é um particular, qual é a pressa de sair brotando tudo? Por quê? Você está com pressa de quê? Então não tem o pressa na cabeça. Tire isso da cabeça. Pressa, pressa. Minha árvore vai nascer mais rápido. Eu vou plantar agora, vou colher uva amanhã. Não existe isso. Esqueçam tudo isso que eles falam por aí. Quem está com a gente vendo, vocês estão vendo que a natureza tem o ritmo dela. e a natureza não quer agressão no solo com o tóxico, nem tóxico nas folhas. Vocês já estão vendo nossas plantas aqui. Alguém que viu nossas plantas, viu alguma planta judiada aqui ou planta secando? Alguém viu planta morta aí? Alguém está vendo o chão da chacra nossa? Limpa, rastelada e jogada do mata-mato? Olha como ela está verdinha a chacra toda. Dá para filmar? Filma de longe. Parece um tapete verde a chacra. E dizem que isso incomoda a natureza, incomoda a raiz da árvore. Mas como incomoda se é uma cobertura morta? Mas o que vocês estão falando? Estou ensinando errado para quê? É o que eu digo. Filma bem aqui para deixar o povo brasileiro mais bobo. Vocês não acreditam em brasileiro. Abra um olho. Nós estamos sendo enganados no Brasil em tudo. Acordem. Vamos lá. Batizado. Batizado. Urge o Silvex. Ou Macumbex. 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 Você tinha que mostrar aquela filha de gaia ali que você deixa para fazer a decomposição. Não, já foi filmado. Já. Já foi falado. Silvio, por gentileza. Vem cá. Aqui eu vou falar só um minutinho para o pessoal entender o que nós podamos ontem. É que o Silvio não estava aqui ontem. Então aqui nós fizemos uma poda ontem que é uma planta de dois anos que está entrando no terceiro niagara rosa. Então só para vocês entenderem quem é leigo essa geminha essa bolinha que chama gema olho borbulha que é igual essa. Olho, gema, borbulha. Toda videira tem. Olha. É no nó que ela tem. Parece um grãozinho de feijão. Dá para perceber? Então. Isso aqui vai fazer como? Vai pulverizar ela toda até o chão? Não. Interessa nascer só a gema. É assim, ó. Ó. Está feito. Está feito. Está feito. É na gema. É na ela. Na gema. Não é para dar um banho com uma bangueira. É isso aqui. Na gema. É aqui que vai nascer um galho com dois cachos de uva. É aqui. Além desse cheiro que vocês estão sentindo é repelente de inseto. Então além dele quebrar a dormência quem gosta de falar que tem inseto tem pulgão tem o formiga ele é repelente agora no outono para o inverno. Além de ser vem cá Silvio acaba você na gema aqui e na gema de baixo. Na gema só nas gemas gemas não é no tronco não é no tronco não é onde vai nascer o galho Tó Silvio continua fazendo deixa eu pego vou deixar Única é agora após a poda ó pode pôr um porquinho embaixo também e já ir temperando é aqui só se fala abobrinha viu hein Prisciano já viu tudo maluco né nada nada por isso que as coisas andam aqui viu tudo o que não é após a poda só a gema ele vai produzir a uva no galinho que ele podou podou com quatro olhos vai borrifar nos quatro olhinhos mas explica pra ele o que seria a desvantagem dele dele querer dar um banho em tudo perder tempo e gastar produto não tem sentido tem que fazer a poda após a poda que ela tá organizada se passa o quebra dormência se esses galhos estavam lá em cima que nem ontem que é adentável eu dar um banho aqui no futuro se eu vou se eu quero se a poda é curta dessas uvas pra que que eu vou perder tempo e jogar produto fora é lógico é o básico quase vou colocar data você vai escrever o que o que que você quer escrever estátua de alho estátua de alho põe em marca data é põe em macumbec não é muito esculachado é muito esculachado o negócio aqui não pra pulgão sim ah sim lógico o alho é usado como repelente pra pulgão faça o concentrado e faça no pulgão vê o que é é assim do alho experimenta faça num pé só faça um pouquinho experimenta não faz em tudo faz num pé e vê o que acontece e vê o que acontece acompanha ontem eu liguei saindo daqui eu liguei pra uma amiga minha pode sim pode se você quer nascer galho na madeira velha aí você dá um banho nela na madeira velha lógico que ele acorda lógico lógico nesse caso não porque aqui a planta tá bem organizadinha e nova tá legalzinha não tem por que passar lá embaixo mas num outro caso sim sim essa é a pergunta que eu tava falando se o cara der um banho em tudo ele pode estimular a bela com tudo com que é nada então mas não se dá banho na é não é onde vai produzir é onde vai brotar agora pra que dar um banho nisso até o chão no tronco não existe isso é na parte aérea onde vai produzir o galho com a fruta você quer que brote esse olho que vem dois cachos você quer que brote esse olho que vem dois cachos pra que que eu vou passar lá embaixo no chão o cacho de uva não dá no chão ele dá aqui em cima vai fazer isso pra depois podar é é é entendeu entendeu não tem jeito que tem um raciocínio meio complicado você tem que saber explicar é um troço sério isso aí viu vem cá vamos passar tem um outro pé que ele enxertou ano passado um enxerta aqui nós já vamos fazer uma outra brincadeira boa que o Silvio vai explicar o que é isso aqui ó tá com etiqueta e tudo deixa eu tirar isso aqui que é pra não atrapalhar e o Silvio vai podar na altura que ele quiser ou dois olhos ou quatro olhos como ele quiser em seguida ele vai passar o macumbex pegou não a marca é tua registrada macumbex é o nome é dele tá a patente é dele deixa eu abrir aqui ó não 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 é muito caro aquilo é pra profissional aquilo ali não é pra qualquer um é isso tem que explicar só macumbex ó aqui ó vocês vão centralizar nisso tá aqui tem uma etiqueta que o Silvio fez ano passado tem a data ele vai explicar como ele fez qual foi o horário fim de tarde lembra tava sumindo o sol primeiro enxergo que você fez aéreo na tua vida presta atenção primeiro enxergo que ele fez alto não tá no chão aí ele vai podar você tá com a tua tesoura aí tá né você vai podar você pode como você quiser ou com três olhinhos ou com cinco é tá boa essa gema tá boa faz com seis ó aqui tá boa então ele vai podar o que ele enxertou ele vai explicar o que é e aí ele vai dar um banho só nesse galinho aqui depois que ele podou pronto pode falar foi o que eu fiz quem ensinou foi o Sérgio né no começo ele tava que eu conseguia fazer enxerto né então com a ajuda dele ele conseguiu fazer aqui no pé que é um cavalo que ele tem muito tempo aqui um cavalo 572 que tem muito variedade aqui então fez um teste aqui e pegou sabe pegou então ele mandou pra mim falar como eu fiz né fiz certo de fenda né e pegou então agora eu vou podar em cinco gemas mais cinco, seis gemas né vou podar aqui podar aqui sabe então quando eu vou podar tem que ser em bisel só que o contrário não pode ser assim se assim ele vai chorar capaz de molhar a gema e quando chegar a noite fica frio e queima né então sem o contrário vai vai e agora a gente passar o alho só que o alho pra ver se se pega né vai levar vai levar aqui isso aí nós já tempo e a gente não deu como aqui já foi enxertado tem quase um ano ele agora tem que tirar todo esse plastiquinho é pra tirar tem o barbante que ele vai cortar e tirar tudo isso fora que já era pra ter tirado e eu não mexi nisso aqui porque ele que fez eu deixei isso só pra ele mexer tá com o canivete aí? não tá 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 então é por isso que o Silvio veio com essa blu de pescador as ferramentas já dei bronca nele cadê tuas ferramentas? é aí ó tem até estilete então aqui ó tá simples passou o macumbex agora ele vai tirar o que ele enrolou meses atrás e cortar o barbantinho do amarrado daqui a pouco eu vou fazer enxerto pra vocês verem eu vou me preparar lá ô Friciano vamos pegar um cavalo lá embaixo pegar a enxada dar uma limpada vou fazer um enxerto faz um ano faz um ano certinho é isso certinho não é a moscatel moscatel ele só vai no enxerto então? oi? pé franco no lado não não como enxerto não moscatel acho que toda planta é melhor que um enxertia né que a raiz é o cavalo mais forte né tá firme já sérgio? tá firme depois ele vem com aquele plástico pra manter a umidade pra não se hidratar pra não deixar entrar pra não deixar entrar pra proteger e aí aí ali se eu for se eu for meio um copo de três pra lá se fosse uma cirurgia tem que tirar Agora, a compara cresce, ele aperta um chato, né? Agora ele tá livre. Agora ele tá livre.